Vamos aí... Nossa, essa fase aqui é um pouquinho mais complicado Ai, burra! Vocês são as cenourinhas do canal Né? Todos os inscritos Apelidei vocês, agora aguenta E ela tem várias passagens secretas Só que tem... Ai! E dá pra gente pegar todas as caixas E se a gente não morrer nenhuma vez A gente pega a platina também A gema Eu sempre falo errado Cadê? Cadê? Meu diamante, Brasil Ai, tô nervosa Nossa senhora, tô nervosa Ai, fica aqui no canto de sonho Eu vou pegar o diamante Esse é o diamante azul Meu Deus Eu tô muito feliz, gente Esse daqui Só é mais chatinho que tem que ficar pulando Ai, Deus Ih, já deu ruim Isso, Valéria Agora você não consegue Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? E eu acho que tá meio longe daqui Foi Usando o cheat do jogo, Valéria Você não tem vergonha? Não Daqui, dá? Daqui, dá? Ai Que pinguim, gente Ui Não acredito Gente, agora já começou o show de horrores, né? Tipo Ai, eu vou jogar aquela tartaruga fora Vou passar no negócio Igual eu fiz da outra vez Sai, bicho Gente, eu não acredito Eu pulei em cima dela Agora Ai O que eu saiba, não é? Tem Ai, não acredito, velho Aqui eu tenho que calcular Mas não é Eu sempre estrago tudo Ai, meu Deus Morri Esse aqui também tem que passar sem morrer nenhuma vez Esse aqui também tem que passar sem morrer nenhuma vez De outra gema, de outro lugar pra catar Ai, a gente já tem um diamante azul Que tudo Ui, quase A gente conseguiu uma chave Só cuidado pra não fritar a fuça aqui, né? Ei Tá Ui Ai, droga Ai Um pouquinho de espaço de respiro aqui Ai, acabou meu negócio Sai fora Ai Ai Meu Deus Ai 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 Ai, não acredito Não dá pra ver Tá no escuro Só falta eu cair, né? Todos os que eu joguei Aquela boquinha Que eu vou Entrar na outra fase aqui Ai Ai Quebrou tudo Ah, um diamantinho Uma gema Ai, eu não quero fazer isso Mas ele dá muita vida Ai Isso, Valerita Ui, não 45 Consegui Dor nas costas Hoje Só não canta, tá, Valerinha Porque você não sabe cantar Ai Eu sabia que eu ia errar Ai, não dá pra passar ali Sério Ai Ai Que que eu fiz Vou morrer aqui de novo Viu, querida Nossa Vomitou o negócio Ai, não Quero pegar todas as caixas Ai Ai, eu deixei uma de novo Vou morrer aqui Tchau Vai ficar nervosa Fica nervosa Assim Ai, não O que que eu tinha perdi Morre Ah, dá muita dó Desses ratinhos Olha a carinha deles Eles são fofinhos Ui Peguei a gema Ai Não sabia Que coisa é isso Ah Ai Não Cara Que errado Tipo A bomba não mata Mas uma picada de abelha mata Ai De novo Cara Essa Sai abelha Sai, sai, sai Eu girei Velho Ai Eu não acredito Que eu morri assim Dá até um desânimo É muito difícil Ah não Já fiz cagada aqui Tchau Ah O que? O que? Ah Na vidas Era por causa Dessa fase Dois mil anos Depois Sério Olha Isso aqui Obrigada Linda Maravilhosa Eu perdi A minha máscara Lá no começo Ai Nossa Puta Susto Que eu levei agora Ai Não Valeria Nossa Ah Nossa Por causa De uma vidinha Vamos ver Se eu consegui Ali Tô indo No direcional Pra não dar merda Ai Desculpa Gente Não vou mais falar Essa palavra Fala que eu ganhei Ai Eu ganhei a gema Pelo menos Peguei todas as caixas Tadinho Olha aqui Minha gema Toma Nossa Nossa Ah O que? Ai Ai Ai, não acredito Ai, vou morrer Peguei Adorava essa fase Não, agora que é difícil de não pular, né Ui Ai, a gema lá em cima, não catei Nunca vi uma pessoa boa desse jeito Ah, não Ó, percebe que o carrinho dela Fica sempre no meio Sai, bicho Ok Ai Já era Uh, pinando a motinha Melhor Uh, é nóis Ai, peguei, peguei os dois Uhul Consegui Ui 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 Nossa Agora o pinguim vem, né Ajudar Sem graça Eu aqui não vou colecionar vidas, não Ah Ah Uh Ah, não Ai, eu achei esse jogo errado Ai Dá o checkpoint ali, cara Beleza Nossa, fácil demais, hein Ai, deu um tibum Uhul 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 Quase Ai Ah, não, cara Ai, vai cair alguma coisa na minha cabeça Ai Gente, eu não sei lidar com essa fase aqui De verdade Eu fico super confusa Ah Isso aqui mata Ai Cai em cima do negócio Não Ai, já fiz tudo errado Não Que ela colocando culpa no controle Na jogabilidade É culpa de todo mundo Menos dela, né Ai Tá, eu vou tentar só mais uma vez Tá, eu vou tentar só mais uma vez Foi. Beleza, tá vendo? Quando eu falo que é a última, é a última. E aí, pessoal, como vocês estão? Ai, não quero nem ver essas fases. Ai, já começou, né? Aí, foi. Parabéns, galera. Cadê meu negócio? Aqui. Quero trazer pro canal. Ai! Uh! Conseguimos o diamante verde! Uh! Nossa, cai em cima. Ai, os carinhas já estão me atirando. Saúde, 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 não! Tô muito nervosa. Eu acho que eu nunca joguei essa fase, gente. Ué? Por que três butegas? Butegas era a forma como eu falava quando eu era criança, gente. Deixa eu ver se vai estourar tudo. Uh! Um diamantinho pra nós. Socorro. O que que é pra fazer? Ah! Isso! Joga ele dentro do lixo! Tá bexiga! Tô susto! Ah, não, véi! Uh! Consegui, gente! Eu consegui! Recebo nas patas. Me falam que vocês já viram. E nem me venham falar que não vale fazer isso, porque vale sim. Vai, 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 vai! Ai, não vai dar tempo isso aí. Vai, fia! Vai, fia! Nossa! Ai, droga! Esqueci que ele vinha aqui. Ai! Quase! Ai! De novo! Ui! Quase perfeito, mas você morreu. Direito? O espaço, sabe? Ai, droga! Já vai ali? Não, já vai ali, né? Acho que sim. É, minha querida! Será que rola passar isso aqui agora? É, minha querida!